Olá pessoas, sejam bem-vindas ao canal do Marco. Se vocês viram os últimos vídeos dessa série que eu tô fazendo aqui de dicas rápidas, vocês sabem que a gente vai fazer um desafio de sobrevivência. Se vocês não viram, podem dar uma olhada aí, voltem lá, confira desde o primeiro vídeo, porque eu tô fazendo uma série que vai fazer uma apanhada de várias ideias que você precisa ter pra você jogar esse jogo. E a gente vai começar esse desafio de sobrevivência fazendo uma preparação. Eu vou utilizar basicamente flechas e a besta, tá? Tenho água e tô sem comida. Tenho aqui um carrinho motorizado, mas tem pouca gasolina. Então, pra começar bem rápido, a gente vai aqui na Vila Pesqueira. Sem enrolação, tá? Papum! A gente vem aqui no mercador, compra aqui um carrinho, pra gente não gastar gasolina. Compramos o carrinho. Agora a gente só tem que achar ele aqui e utilizar. Agora o que a gente vai fazer? Vamos aqui na estrada. E o que a gente vai fazer na estrada? Vamos basicamente tentar catar ferragens, sucata. Porque aqui na estrada, a gente acha sucata de graça. Ó, já achamos comida de graça. Brincando aqui. Não, galhos não. Também não. Continua procurando, continua procurando. Orelha de viado também não. Ai, cara, tá difícil, hein? Achamos bastante milho. Isso aí vai ser bom. Mas o interesse mesmo é achar sucata. É, infelizmente aqui, não foi dessa vez, eu não vou cortar isso aqui, tá? Vamos voltar lá pro nosso acampamento. Chegamos no acampamento. A gente coloca o milho que é perecível no chão. E a gente vai aqui preparar alguma coisa pra comer. A gente pode utilizar o milho, o ovo que a gente pegou lá mesmo. E a gente vai tentar fazer aqui um ensopado. Bora ver. É, vai precisar de mais coisa. Ensopado rico. Vamos lá. Faz o ensopado. Coloca ele no acampamento. E aqui a gente já pode se preparar pra dormir. Ops, fumei um cigarro sem querer, cara. Que saco. Vou aproveitar que eu fumei esse cigarro. E vou caçar. Aproveita seus erros, tá? Se você errou. Tenta fazer com que o seu erro valha de alguma coisa. Equipamos aqui a flecha, uma faca. E só. Não precisa de mais coisas. Eu já vou vir aqui. E vou atirar com a flecha nessa barata. Deixa eu ver. Elas estão com uma porcentagem de erro, cara. É muito perigoso a gente errar aqui. Acertamos. Demos sorte. E na segunda nós erramos. Dá pra eu vir aqui e bater nessa barata com o corvo. Então vamos bater. Já matamos uma. Volta o corvo. Ótimo. Tá aqui pertinho da gente. A gente acerta ela com a flecha. Oh, meu Deus do céu. É difícil, cara. É assim mesmo. Agora a gente vem aqui com o corvo novamente. Se dermos sorte, matamos. Boa. Só falta uma agora. Ela vai encostar aqui. Beleza. Aí a gente vai. Mete flecha de novo. Agora a gente pode encerrar. E ir com o próprio corvo novamente. Bate com o corvo. E finalizadas. Baratas finalizadas. Tá. Vamos continuar aqui na nossa caça. Vamos caçar a barata novamente. Bora lá. Temos baratas aqui próximos de nós. Eu vou tentar atirar nessa aqui. Deixa eu ver. 90% de chance de acerto. Olha só. Acertamos. Essa aqui tá com 66. Então eu vou encostar nessa árvore. E melhorou. 73. Dá pra acertar. Acertamos. Boa. Agora a gente mata essa aqui com o corvo. Beleza. Morreu. E a gente leva o corvo pra um local seguro. Tomou um daninho do veneno da flecha. Me bateu. Nada muito grave. Eu posso me mover aqui. E tentar acertar aquela barata. Acertamos. Vou dar outro disparo pra finalizar ela. E agora a gente vem aqui com o corvo e mata essa daqui. Morta. E barata morta. Ganhamos a nossa segunda batalha. Nosso corvo está com fome. Então a gente vai abater as baratas. Nossa. Que demora, hein? Pra abater uma das baratas. A gente alimenta ele. Vou dar aqui baratinhas pra ele comer. Carnezinhas de barata. Nossa. O bicho está com fome, mano. O bicho come as baratas tudo. Todas as baratas que nós caçamos foram dadas pro corvo. Então já fica a dica, mano. Quando for caçar. Bora aqui, ó. Caçar esses linces. Quando for caçar, você desmarca o corvo aqui. E bora de novo. Eu vou subir aqui nesse monte. Que eu vou... Eu tenho um alcance aumentado. Eu vou tentar matar esse mais fraco logo, tá? Boa. Acertamos. E esse aqui? 69%. Não. Eu vou finalizar. Muito provavelmente esse aqui vai me bater. Mas tá ok. Tá suave. Os linces não são muito fortes. Os linces foram nerfados, tá? Os linces eram muito, muito fortes. Agora eles ficaram muito fracos. Beleza. Eu vou sair do alcance desse lince. Esse aqui no próximo round vai morrer. E provavelmente esse lince aqui vai encostar. Bora lá. Olha só. Ele já tá pertinho da gente. Eu posso vir aqui e finalizar ele só com flechas. Ou tentar, né? Porque tem 69% de chance de acertar. E isso é pouco, tá? É uma baita chance de você errar aí. Isso, cara. Conseguimos. Só falta só mais uma porrada nele. É melhor a gente acertar ele daqui mesmo. E morreu. É só finalizar. Lince finalizado. Agora a gente tem essas carcaças aqui. Vamos aproveitar pra fazer o quê? Adivinha. Tente adivinhar o que a gente vai fazer com elas. Abatemos. Conseguimos aqui. Veja só. Conseguimos aqui uns ossos recentes. A gente vai. Faz uma fogueira. Vem aqui na cola de osso. E... Ferre. Viu só? Conseguimos três colas de osso. O que já vai servir pra reparar a nossa besta. Repara uma. Duas. Três. Pronto. Já tá no... Não precisa reparar mais do que isso. Porque você só vai gastar recurso à toa, tá? Agora vamos basicamente dormir. Acabou nossa água. Por isso que a gente acordou. A gente acordou antes da hora, tá? Olha só. Acordamos antes da hora. Agora a gente toma essa água. Vamos dar uma cozinhada nesse milho aqui também? Aí já vamos comer um pouco pra matar um pouco da fome. Ah, cara. O milho deu energia. Mas beleza. Vamos finalizar aqui o nosso cochilo. Cochilo finalizado. Agora a gente cata aqui o nosso ensopado, né? Pra caso precise. Eu vou levar essas garrafas de Coca-Cola. Caso a gente fique com sono. E vou ir catar logo as ferragens, né? A sucata. Chegamos na estrada. Agora a gente vai continuar procurando. Queremos sucata. Ó. Conseguimos sucata. Boa. Precisamos de mais, tá? A gente tá com carrinho é pra carregar sucata. Boa. Agora estamos dando sorte, hein? Eu vou catar esses morangos. Morangos é bom. Comida. Ó. Comida. Muito bom. Tá vendo como é que é fácil sobreviver, mano? É muito fácil. Olha só o tanto de comida que a gente tá achando. Dente de leão, cara. Isso aí ajuda você a tratar a radiação. Bora. Cara, última busca aqui. Pronto. Encerramos. Agora a gente cata tudo. Estamos com peso em 80%. E a gente vai voltar pro acampamento. Chegamos no acampamento. Estamos ficando sem energia. O que a gente vai fazer? Pegamos a lenha aqui. Agora a gente vem e faz uma fogueira. Eu sempre gosto de dormir com a fogueira. Eu não sei se ela dá bônus ainda. Mas antigamente ela dava bônus de descanso. E também parece que afastava os monstros. De qualquer forma, dorme com a fogueira acesa que não acontece nada, tá? Só que se você acender a fogueira dentro de um prédio, aí é problema. Vamos comer aqui o nosso ensopado rico. Largar as nossas coisas. E agora a gente vai dormir pra recuperar a nossa energia. Recuperamos a energia. Olha só. Chuva ácida. Isso casou perfeitamente com o nosso vídeo, mano. Vamos ficar sete dias aqui só caçando animais. Só que tem um problema. A nossa água vai terminar. Então depois a gente vai ter que sair daqui pra poder pegar mais água. Só que isso aqui é bem tranquilo. E agora a gente vai utilizar a sucata que a gente foi buscar, mano. Vamos precisar cortar a lenha. Cortar aqui com a mão mesmo. Bora lá. Só esperar. Algumas poucas lenhas já servem, tá? Não precisa ser isso tudo, não. Pronto. Aí eu vou renovar a fogueira. Não vou deixar a fogueira apagar. E aqui a gente vai fazer flechas. Ó, vai dar pra fazer de 48 a 80 flechas. Vamos lá. Gastamos toda a sucata nessas flechas. E é basicamente isso. A gente vai ir produzindo flechas, fazendo cola, coletando água, conseguindo alimentos. E fazemos isso até que a chuva passe. E a gente vai sempre acumulando mais comida, acumulando mais água. E repondo os itens gastos. E o vídeo de hoje, que era pra ser um simples tutorial de como se preparar para sobreviver. Acabou sendo uma sobrevivência na prática, né? A chuva ácida pegou a gente desprevenido. Estamos aqui na floresta. Eu tenho como utilizar o casaco de bioproteção pra escapar da chuva. Mas eu não vou usar. E eu vou dizer agora uma frase pra ficar na mente de vocês. Tenha calma. Pense racionalmente. Que dá pra você escapar. Não é o fim do mundo, cara. É fácil de você se cuidar. Alguns avisos rápidos aqui. Segunda e sexta-feira. Live das 7 às 9 da noite. Cola lá. Link aí pro nosso grupo e pra live. No primeiro comentário fixado e na descrição. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui. Tá. Legenda Adriana Zanotto